Tá aí, ó. Ih, tava cochilando na cadeira lá, ó. Falei o nome dele, ele deu uma acordada. Tava dormindo aí, Alencar? Tava dormindo? Boa tarde. Fazendo a... Fazendo o... O estilo depois do almoço. Tá certo. Foi de um dia, de um dia, nós tivemos um bom time pra nós do América. Fizemos um belo jogo, uma bela partida. Teve o pessoal da equipe do Ebert que falou Ah, vai ser de quatro, né? Eu acho que a gente calou a boca de muita gente. Mostrando que o América pode, quando quer, ele faz a diferença. Um abraço pro Thiago e pro Léo aí. É só lembrar que ontem nós fomos prejudicados pela arbitragem. E aí, vem aquele pessoal que fala assim, né? E o jogo? O jogo foi ótimo. Eu acho que o América entrou com um propósito. Eu acho que o Mancini mostrou pra todos os jogadores o que iria acontecer. E o que aconteceu? E no vestiário também nós tivemos a oportunidade de mostrar a todos os jogadores e lembrar o seguinte. Quem não viveu aqui 2016, eu vou lembrar pra vocês, é o pessoal da comissão técnica. Nós já tivemos 56 mil torcedores e a previsão era de 40 mil. E nós vamos sair daqui agora, vamos entrar em campo pra fazer a diferença. Nós temos um clube, nós temos jogadores e sabemos onde a gente quer chegar. Nós vamos jogar contra o melhor time do Brasil, dizem. Nós vamos jogar contra o time que tem um jogador mais produtivo. Mas, acima de tudo, nós vamos fazer a diferença. E nós fizemos a diferença ontem. Eu acho que o que o Mancini preparou, o que o Atlético esperava que o América ia jogar, ele foi pego de surpresa. Quando se fala de 75, 90% de poste de bola, nós tivemos isso no nosso primeiro jogo aqui dentro do Independência. E aí ainda tomamos um gol aos 43 minutos. Então, com toda a poste de bola. Então, o América do Atlético teve, mas nós entramos ontem pra fazer a diferença num grupo unido, num grupo que sabia o que precisava fazer e o que foi orientado pela chegada do Mancini. Nós já notificamos, solicitamos a Comebol, que, aliás, estão mandando pra todos os clubes. A gente sabe do custo que tem, mas é uma competição cara que não pode deixar a tecnologia de lado. Eu acho que a tecnologia hoje do VAR, ela ajuda o futebol, ajuda a transparência no futebol, vamos colocar assim. Eu quero também lembrar os amigos da Band, os donos da bola, que ontem foi o América. Dentro do Mineirão, um clássico que a gente conhece com quem a gente está jogando. Agora, quando a gente vai pra fora, a situação pode ser bem pior. Igual foi colocado por vários cronistas amigos, falaram, né, que as pessoas estão indo jogar em Goiaquil, olha a situação, o árbitro, olha o que vai acontecer e o que não vai. Estão jogando em instrução, olha a situação que é. Então, com o VAR, não vai ter essa mais. Existem erros também, mas os erros diminuem com a tecnologia do VAR. Nós solicitamos, CJ, e vamos ver o que a gente espera agora. Então, Alencar, isso é exatamente sobre isso. Até concordo com você, a América também fez uma boa partida, foi um jogo bom, foi um jogo bom. O Patrício Lustor e o trio de arbitragem argentino vinha bem, estava tendo uma boa arbitragem até o erro do gol ali do Ademir, mas uma arbitragem boa, ainda mais sem VAR, assertiva em outros lances de impedimento, que foram gols também do Atlético. Aí você fala sobre o protocolo aí, o ofício enviado a Comebol. O torcedor, e até para nós também, sermos alfabetizados e entendermos, isso vale alguma coisa? Ou isso é mais protocolar mesmo? Qual o resultado prático disso? Aqui no Campeonato Brasileiro, quando a gente tem erro de arbitragem, agora tem o VAR, tal, mas a gente sempre via, ah, o presidente e tal, foi se reunir com o representante da arbitragem, o chefe da comissão de arbitragem da CBF, para ir lá falar da arbitragem. Mas, ah, vai mandar para reciclagem, ah, vão ter palestras. Qual o resultado prático, por exemplo, desse ofício que você envia a Comebol? A Comebol tem a atenção devida? Ou ela pega o ofício e fala, tá bom, obrigado, vou colocar na gaveta aqui o nosso projeto para a VAR daqui a alguns anos? Qual é a prática nisso tudo, Alencar? Eu vou lembrar para você que em 2016, a gente estava na frente do América, CJ, e a gente começou o movimento do VAR. Naquele tempo, até na própria América, a gente tinha alguns companheiros que eram contra. Eu conversava muito isso e batia um papo quando a gente ia por Rio e conversava com o presidente naquela época, ah, esqueci o nome aqui agora, o nosso presidente. Era o Del Nero? É, o Del Nero. E ele falava quando o seguinte, o presidente Alencar vai tirar a grandeza, o VAR vai tirar a grandeza do futebol, a discussão no dia seguinte, isso é ruim. E o América sempre foi prejudicado e eu quero lembrar para vocês, quando tem uma torcida grande, quando tem aquela coisa do erro, quem tem uma grande torcida, eles sempre saem na vantagem. Quando a gente faz um ofício desse, quando a gente começa a mostrar, e naquele tempo nós mostramos para o Brasil inteiro, para os jogadores, para os dirigentes do Brasil, a importância do VAR e nós conseguimos implantar no Campeonato Brasileiro e agora também, eu acho que está indo para a Série B. E como também nós tivemos já a garantia do Campeonato Mineiro com o uso do VAR no próximo ano, isso foi conversa nossa com o Adriano, e o Adriano Argo deixou bem claro o seguinte, no próximo ano vai estar. Isso é uma semente que foi plantada. Ontem foi o América que foi prejudicado. Amanhã pode ser o Palmeiras, o Atlético, o Fortaleza, todos os times. Então a gente começa um movimento. E eu acho que quando a gente começa esse movimento, e também tem, nós temos um grupo de clubes que disputam a Libertadores hoje, e a insatisfação nossa, ou melhor, a vontade que nós temos da tecnologia, todos os dirigentes vão receber. E eu posso garantir para vocês e para os amigos da Band, que isso vai começar e vai ter um movimento. Eu acho que o América plantou. O América foi o primeiro que chegou agora e falou o seguinte, nós não queremos mais da maneira que está. Eu acho que uma competição importante tem que ter o auxílio da tecnologia, tem que ter o auxílio para todos os clubes. E isso vai dar uma caixa de ressonância, vai dar uma repercussão muito grande. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos aí, o próprio Atlético vai começar também, o Sérgio vai fazer, vamos endossar com o Alencar, o Palmeiras, o Landim com a Sheila, com o Palmeiras, o Landim com o Flamengo, e aí vai embora todo mundo. Começamos pelo Brasil e vamos colocar, todos que estão disputando a competição, importante como essa. hoje, ontem foi o América. E no próximo semana, quem será aquele que vai ser prejudicado? Olha aqui, o erro é humano, todo mundo pode errar. E ontem errou o Bandeirinho, ontem errou a arbitragem, prejudicou. Prejudicou um clube que a gente sai da condição que nós temos, aonde a gente quer chegar e a dificuldade que nós temos. Então, eu deixava bem claro para os ouvintes, até depois da jornada, quando a gente teve a oportunidade de falar para a empresa, a gente mostrava a insatisfação. Satisfação de quê? De um clube que lutou com todas as forças, de um elenco que foi com a vontade de fazer a diferença ontem, fez a diferença ontem, e a gente vê prejudicado pela arbitragem. Então, isso é ruim, é ruim, e a gente tem que começar a mudar. Então, TJ, pode ter certeza absoluta, CJ, que isso vai dar uma repercussão. Nós plantamos, nós estamos movimentando, hoje cedo nós levantamos para o voleibol, vamos mandar para todos os clubes, vamos pedir o apoio. Aqui no Brasil, no clube de presidentes da Série A, já recebeu, já tive a oportunidade de receber o nosso ofício. Lembro, mais uma vez, todo mundo sabe que pode passar pela mesma situação incômoda que o América passou a outra. E isso tira uma classificação, isso pode tirar uma definição no futuro. É início, é o segundo jogo do América? É. Mas ali nós poderíamos ter, em vez de ser com pontos, os três pontos que a gente pensava e trabalhava para isso. É bom, Gomid, e até bom também para aqui, imprensa, torcida, dirigente, não fale só de arbitragem mineira, foi uma arbitragem argentina. Sua pergunta para o presidente, Gomid. Presidente, boa tarde, prazer em conversar contigo novamente. Que eu recorde aqui de cabeça, Brasileirão, Campeonato Argentino, o Campeonato Chileno e também o Uruguai, se eu não estou equivocado, eles têm VAR nos torneios locais, nas competições nacionais. O que provavelmente diminuiria o custo para a Comembol com relação à implementação do VAR. Os estádios onde são sediados os principais jogos, os jogos da Libertadores, já tem ali a estrutura para a ferramenta ser operada. Qual é a justificativa da Comembol em não ter o VAR? Porque quando iniciou esse debate no futebol brasileiro, a CBF queria que os clubes arcassem com o valor. Aí depois chegaram num consenso e temos hoje o VAR no Brasileirão, Série A e Série B. Qual é a justificativa da Comembol, sendo que a estrutura dos campeonatos locais já propicia ter o recurso tecnológico? Eu ainda não tive a oportunidade de discutir sobre isso na Comembol. Agora eu quero lembrar para você, Gomes, que é o seguinte, a tecnologia que nós temos no Brasil, ela pode perfeitamente ser feita uma parceria. O VAR do Brasil pode ser feito uma parceria com a Comembol e todos aqueles que têm. Aqui no Brasil tem um diferencial, um diferencial, né? No último ano, antigamente a gente tinha que trazer para cá os hábitos, era custo de hábitos, era custo de equipamento, cada estágio tinha, hoje não. Hoje, para deixar bem claro para o pessoal da BANT, é tudo centralizado lá no Rio, na Barra da Tijuca, pertinho da CBF, o VAR fica totalmente lá. Então, acabou aquele negócio, né? Do dirigente chegar e meter o pé na porta e falar, Pé, vocês estão roubando aqui, vocês estão fazendo coisa diferente, vocês viram coisa diferente nos estádios. Hoje não tem mais isso. Hoje, o Mineirão, o Independência, os estádios aqui de Minas, quando tem qualquer jogo, o VAR aqui, o juiz de VAR não fica aqui, ele fica lá. Ele fica com todos os aparelhos necessários. E quero lembrar também, aí você fala comigo, se diminuir o custo, nós estamos esperando. Futebol brasileiro, os dirigentes esperam que diminua o custo, porque, olha aqui, teve toda essa implantação, tudo bem, tem um custo da implantação, mas até hoje, o preço que é pago por todos os clubes, inclusive na Atlético América, é o mesmo preço que a gente pagava das diárias, é o mesmo preço do deslocamento, do equipamento. Então, quando se fala de Comebol, aonde já tem, ou o Brasil hoje tem a condição de trazer, o Guilherme, de trazer essa parceria com qualquer uma entidade de fora. Pode ser usado, o VAR, que é usado pela CBF, pode ser usado, o equipamento, vamos para o equipamento, e os hábitos da Comebol. Mas o equipamento, nós já estamos adiantados com a tecnologia de ter com custo baixo esse equipamento para todo o Brasil e para todo mundo, vamos colocar assim. O Brasil pode fazer essa parceria, porque a Central do VAR é no Rio de Janeiro hoje e todos já estão preparados. Todas as câmeras já ficam direto no Mineirão e na Independência para assim fazerem uma partida de futebol. Tiago, presidente, boa tarde, um prazer falar contigo. Presidente, a notificação enviada pela América já foi respondida pela Comebol e os outros presidentes de clubes do Brasil que receberam essa notificação também já responderam ao senhor? Não, ainda não. Nós mandamos hoje por volta de 10 horas da manhã o nosso advogado Saliba já disparou, já conversou, ainda não tivemos, estamos esperando um retorno e vamos assim que possível, assim que tivermos, divulgar a resposta que a gente espera da mesma forma que a gente precisa para dar uma satisfação para todo aquele torcedor. Scar, duas perguntinhas para encerrar bem rápidas. A primeira, aproveitando sua presença aqui, é qual jogador que você vai anunciar, já que é Páscoa, Coelho, tem tudo a ver, qual jogador que você vai anunciar para a torcida da América? E a segunda, por que você não renovou com o Marquinhos Santos, Alencar? nós achamos, anunciar agora, tem jeito, janela fechada, a gente não tem como, ou seja, anunciar, mas brevemente, vai ter assim. aqui, o GE trouxe uma lista de jogador que não está em clube, você não pode negociar jogador que está em clube, mas você pode negociar jogador que está sem contrato, Guerreiro, Thiago Neves, tem uma renca de jogadores sem contrato? Isso aí, isso aí, brevemente, o departamento de futebol é comandado pelo Marcos Salum e Pueuler, que estarão olhando e analisando. Saber que a gente precisa, a gente precisa de mais uns dois jogadores, vamos ter oportunidade de conversar com o departamento de futebol e com o Mancini. Quando se fala de Marquinhos, o Marquinhos foi um técnico que prestou, nós somos gratos, o América é grato ao Marquinhos, mas eu acho que venceu a etapa do Marquinhos, a gente precisava dar essa reviravolta no futebol, porque olha aqui, nosso objetivo principal é o campeonato brasileiro, é sem dúvida nenhuma, porque eu repito mais uma vez, o campeonato brasileiro é o que traz sul-americano, é o campeonato brasileiro que traz libertadores e é o campeonato brasileiro que nos dá a condição de fazer uma América cada vez melhor. Nós precisamos, sem nenhum perfil de investidor, não vai lá, nós estamos trazendo, o América está buscando, é um parceiro, o parceiro já está quase fechado, mas a gente sabe perfeitamente que com quatro anos de Série A e da maneira que o América está caminhando com uma boa atuação na Copa do Brasil, nós não vamos precisar desse investidor, nós conseguimos andar sozinhos, porque apesar de uma pequena torcida, nós temos aí um patrimônio que dá para virar dinheiro e a administração que a gente faz sempre com seriedade. Porque eu lembro muito, e falava isso ontem, lá no Mineral, quando o pessoal falou, olha aí, Garzinho, podia ter contratado, podia ter feito, podia ter acontecido, torcedor do América, hoje eu acho que ele entende que a gente faz um futebol com seriedade, porque olha aqui, tem gente que fala assim, eu sou torcedor, mas se eu estivesse na direção, eu já tinha feito um futebol e já tinha vendido o estádio para colocar o dinheiro no futebol, o outro eu teria vendido a sede, e seriam acabado para fazer um futebol de um, dois, três anos, e depois acabou o patrimônio, acabou o futebol, e acabou o clube, e aí caiu um desespero. Então a gente sabe perfeitamente o que a gente quer, como é que a gente faz, e olha aqui, quatro anos na Série A, seguindo aí, mais três anos, você pode ter certeza absoluta que o América vai estar no patamar que ele está e vai ser sempre além do que a gente tem hoje. Olha, só para fechar, porque você esteve conosco lá na rádio recentemente, falou sobre a SAF lá estar adiantada, teve alguma novidade daquele dia para cá? Só conversa, estamos continuando conversando, continuando analisando, eu acho que o pessoal tem acompanhado o nosso futebol, está vendo a seriedade que tem dentro e a vontade que a gente tem de fazer o futebol. brevemente, nós vamos ter notícias, mas eu quero lembrar os amigos da Band e para você, a gente tem que lembrar para você, para o Tiago, o CJ, falava suave, o América não precisa de correr atrás, não quer ser vendida, o América precisa de parceiros e a gente continua, se a gente continuar da maneira que está, fazendo Série A, fazendo uma boa Copa do Brasil, com esse recurso, a gente consegue manter um clube e segurar a dívida do jeito que está, que a dívida do América hoje é 80, 85 milhões, é o que a gente deve hoje, que é praticamente nada, lembrando que 50% disso são impostos que a gente paga por governo, mensalmente, é pago aí, quase uma folha, 2 milhões de reais por governo dos impostos que estão na atualidade e atrasados, a gente não deixa nada para trás, a gente administra com seriedade, então, brevemente, a gente vai ter sim uma resposta e vamos olhando. Não estamos no desespero, não estamos naquele desespero, precisamos fazer, senão a gente vai morrer, precisamos fazer, senão a gente vai fechar, precisamos fazer, senão a gente não pode contratar, não, nós estamos administrando com seriedade, sempre foi essa seriedade, a administração do América por todos que passaram e resgataram o América e faz o América sempre cada vez melhor. Obrigado, Alencar, obrigado pela participação, vai voltar a dormir, dar aquele cochilinho depois do almoço, você prometeu uma camisa do América para mim, aqui para o pessoal do programa também, não entregou, mas de qualquer forma a gente gosta de você, que você sempre atende a gente com muito carinho, um abraço, viu? Boa Páscoa! Valeu! Olha lá, já ia prometer outra camisa, ainda bem que cortaram ele, porque ele já ia falar, não, vamos mandar aí para mim, mentira, mentira, é o que eu estava falando até a matéria do GE, alguns jogadores, porque janela fechada, como o presidente disse aí, mas negociação entre clubes, jogadores que estão livres no mercado, sem contrato, e aí na lista lá tinha Hudson Volante, Diego Tardelli, Thiago Neves, Ariel Cabral, Hernanes, são jogadores conhecidos, até o Mauro Zarte também aqui na lista, nessa reportagem do Globo Esporte. Você, torcedor do América, cabe algum aí no Coelho? Até a torcida do Cruzeiro.